Se aprova, São Paulo foi responder para a diretoria, eu não só aprovo como quero muito a contratação, gosto muito desse jogador, acho que ele se encaixa, tem requisitos que vai se encaixar perfeitamente aqui no nosso elenco e de fato é uma posição que o Flamengo precisa reforçar, a posição de volante, desde a saída do João Gomes, o Flamengo está atrás desse jogador, na minha opinião, chega para ser titular. É isso. Compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos, que aqui você terá pacotão de notícias diárias sobre o Flamengo. Daqui a pouco tem o que? Uma bomba do Flamengo? Tem uma informação importante, eu estava até no telefone aqui agora, quando você estava falando sobre o Botafogo. É drone? É drone. Sobre Marim, atualização do Marim. Calma aí que tem. Ah, é Flamengo então. É Flamengo. Então já estamos trocando o assunto mesmo, a gente vai começar a falar de Flamengo, tem drone do Flamengo? Porque é mais um episódio nessa guerra entre Flamengo e Marim. O que aconteceu? A advogada do Marim, Mariju, que já foi advogada do Rabinho, é uma pessoa extremamente conhecida no mundo da bola, ela entrou com uma notificação contra o Flamengo para poder reintegrar o Marim junto ao elenco. Agora? Exatamente. Ou seja, ela exige que o Marim seja reintegrado junto ao elenco. Por que isso está acontecendo? Porque o Marim não entrou num acordo financeiro com o São Paulo. Fez altas exigências financeiras, o São Paulo foi e tirou o time de campo. Falou, ó Marim, é isso aqui que a gente tem para você. Você não quer? Beleza, a gente não pode pagar nada além disso. Como a negociação não deu certo, o Marim entende que, e a advogada também entende que, ele tem que ser reintegrado ao elenco. Ela utiliza o argumento de que não pode desvalorizar um ativo do clube. Ou seja, é uma guerra o Marim ter contrato com o Flamengo até dezembro. O salário dele atual, eu vou falar aqui, eu não sou muito de entrar em detalhes, mas como é um caso à parte, o Marim no primeiro ano de contrato ganhava exatamente 600 mil reais por mês e a partir do segundo ano de contrato, que é esse ano, 2023, ele ganha 650 mil. Ou seja, o Marim custa muito alto aos cofres do Flamengo, está dando uma baita de cabeça, uma baita dor de cabeça para a diretoria do Flamengo e agora a diretoria tem esse problema aí a resolver. O que fazer com o Marim? Porque o Marim, ele foi afastado por conta de uma atitude que você não pode aceitar, de forma alguma. Ele fez essa atitude, a diretoria afastou. Ele entrou em negociação com o São Paulo, não deu certo e agora o Marim, através da sua advogada, exige que seja reintegrado ao elenco. Que clima vai ficar lá no Flamengo? Eu ia falar isso com você porque o Marim apertou o botão do BBB para sair, né? Do Big Brother, não tem o botão? O botão vermelho. Só que ele está querendo voltar para o jogo. Mas diz que no ano passado, esse ano, sei lá, o pessoal voltou para o BBB. Ué, será que o Marim não pode voltar também, ô Pedro? Existe isso, né? Existiu esse ano. O Marim no quarto branco, no quarto na casa de vidro. É, cara, eu acho que assim... Delicado. Não, eu fiquei imaginando o Marim na casa assim, olhando, ah, vocês estão falando isso de mim, né? De mim, ele foi para o quarto branco. Mas aqui, é incomum essa atitude, né? É porque o Marim tem contrato e obviamente ele é um atleta de futebol e não quer perder o ritmo de jogo dele. Ele quer manter a forma física para que, em qualquer outro compromisso, a gente tem uma janela abrindo no próximo mês, ele esteja apto. Então, eu acho natural, se o cara tem contrato e ele ainda quer... Você acha natural? Natural você querer voltar a jogar, ele não vai jogar, ele não vai... Aí começou a negociar com outro clube, saiu e quer voltar. Ele trabalha com o corpo dele. Ele tem a oportunidade de ter contrato com o clube, onde o clube paga ele, o Flamengo, que eu saiba, paga ele. Paga ele. Integralmente. E ele tem a oportunidade de fazer uma preparação junto com outros companheiros de mais alto nível que a do Flamengo. Ele pode não jogar, mas ele quer voltar a treinar para que ele possa estar apto pensando na carreira dele. Não estou julgando aqui o que aconteceu antes disso. Mas ele é um atleta e ele quer continuar a manter a forma física. Mas o quanto isso pode ser vantajoso para ele? Eu só posso trazer o outro lado aqui, o lado do Flamengo, na área jurídica. Porque quando ele foi afastado, a pergunta que eu fiz a uma pessoa do Flamengo é... Vem cá, isso, se a gente falar na justiça, isso pode? O Flamengo não pode ser prejudicado na justiça? Essa pessoa do Flamengo me explicou o seguinte, resumindo a situação, o Flamengo é obrigado a dar as mesmas condições que dá para os outros jogadores. O que isso quer dizer? Você ter um funcionário para trabalhar com ele, ele pode trabalhar em horário separado de mais jogadores. Mas desde que o Flamengo forneça para eles o mesmo material que fornece aos outros jogadores, nenhum problema na justiça. Então esse caso vai ser um caso que vai dar muita dor de cabeça. Porque ele está exigindo ser reintegrado ao elenco. Eu não sei se na justiça o Flamengo é obrigado a reintegrar um jogador. O Flamengo tem contrato com o jogador. Por exemplo, o Big Boys aqui é o nosso chefe. Se ele virar para mim e falar assim, Vene, o seu horário de trabalho agora vai ser 5 horas da tarde. Eu aceito. Ele é meu chefe, entendeu? Então assim, o chefe do Marinho é quem? É a diretoria do Flamengo. Se a diretoria do Flamengo vira para o Marinho e fala assim, olha, a gente não quer mais você, você vai treinar em período separado. O contrato não é obrigado a usá-lo. Com jogadores que já iriam sair do Corinthians, do Queiroz, entre outros. O Luxemburgo afastou eles. Isso é a coisa mais normal, não muda. Ele pode até treinar em outro período. Mas ele quer voltar a treinar no Flamengo. Olha como a nossa enquete é rápida, Vene. Segundo o Vene Casagrande, o Marinho deverá ser reintegrado imediatamente ao elenco do Flamengo por uma decisão da justiça. O que você acha? Ainda tem vaga no time, é a primeira opção. Não tem mais clima, a segunda opção tem que ser negociada. A terceira opção, ruim para os dois lados, é a quarta opção. A quarta opção é o com certeza, né, gente? Ruim para os dois lados, né? Todo mundo sai perdendo. O Flamengo segue em preparação para a partida contra o Racing. Esse jogo é amanhã pela Libertadores. A expectativa é de casa cheia, já que o jogo é no Maracá. A reportagem é da Alce Lene Brito. Fala, Alce. O palco da goleada em cima do Vasco será novamente o local em que o Flamengo irá jogar amanhã pela Libertadores. Com o apoio da torcida e jogando em casa, o rubro-negro espera sair com três pontos da partida e tendo um bom desempenho. O time tenta conter a empolgação do último jogo e quer embalar na competição. O Flamengo é o segundo colocado, enquanto os argentinos lideram com folga e estão praticamente classificados para a próxima fase. O rubro-negro vem de dois empates e soma apenas cinco pontos. Mas quer aproveitar o jogo em casa para engatar na Libertadores. Mais de 55 mil ingressos já foram vendidos para o duelo. E o técnico Jorge Sampaoli ainda ajusta o time que irá enfrentar os argentinos. Gabigol, Everton Ribeiro e Léo Pereira, que foram desfalques contra o Vasco por problemas físicos, treinaram separado do elenco. Os atletas fizeram trabalhos com fisioterapeuta e intensificaram a preparação para estar à disposição do duelo. Outro que é dúvida é Gerson. Ele se machucou em um lance com o Gabriel Peck e está fazendo fisioterapia. Passando confiança e com o contrato renovado, Sampaoli deve manter Matheus Cunha no gol. Atual campeão da Libertadores, o Flamengo quer voltar a vencer na competição e dar alegria à torcida. Um confronto mais do que direto, né? Muito pelo lado do Flamengo, né, Vene? Do Pedrosa. Sim, sim. Eu olhei para você e falei. Sem dúvida alguma. Pô, ela deu uma de Ronaldinho Gaúcho agora. Vai! Valeu, Ronaldinho. Tamo junto. Pô, isso é um relogio para mim, tá? É isso, mano. O Bruxa topzinho na minha vida. Vai, vai aí, Pedrosa. Vamos lá. É lógico que é um confronto extremamente importante. A gente está falando aqui, para mim, a campanha do Flamengo é decepcionante na Libertadores. É uma campanha de 5 pontos num grupo em que, claramente, é o time que tem mais investimento, que tem melhores jogadores. E não só isso. A distância para o primeiro colocado é enorme. São 5 pontos, cara. O Racing hoje tem 10 pontos. Para mim, a campanha do Flamengo é decepcionante. Mas vem com um novo treinador que não pegou essa campanha por inteira. O Flamengo também tendo uma crescente aí, clara, não só na partida contra o Vasco, mas também desde a classificação na Copa do Brasil. A moral desses jogadores está muito alta. E aí, quinta-feira, no Maracanã, estádio lotado. O Flamengo tem tudo para, pelo menos, diminuir essa vantagem. Mas não vá achando que vai ser fácil, porque o Racing é uma grande equipe. Vene, tem atualização sobre a negociação do Flamengo com o De La Cruz? Eu ia falar sobre esse assunto no jogo, quando a gente entrasse no jogo do Fluminense, porque tem tudo a ver, tá? Mas antes de falar sobre o De La Cruz, só uma atualização sobre o treino para os torcedores do Flamengo que estão preocupados. Léo Pereira, Gerson e Everton Ribeiro treinaram normalmente. Ou seja, devem ficar à disposição para o jogo contra o Racing. O Gabigol não treinou e é dúvida para o jogo contra o Racing. Para mim, uma baita desfalque se o Gabigol não jogar, até porque a gente está falando de um jogo super decisivo. E decisão, o Gabigol costuma se destacar. Sobre o De La Cruz, muito diretamente a negociação tem a ver com o jogo do Fluminense. Por quê? Por quê, Vene? Porque o River Plate vai encarar o Fluminense. E o River Plate está numa situação super complicada na Libertadores. Se o River Plate for eliminado, ou seja, não passar de fase na competição, isso facilita muito a vida do Flamengo. Porque aí o River Plate, obviamente, vai perder receita e também não vai ter jeito. A partir do momento que o River Plate fica fora da Libertadores, querendo ou não, é algo que atrai ainda mais o jogador, para o jogador bater na mesa do River Plate e falar assim, eu quero ir para o Flamengo. Vamos lá, só recapitulando. Entre Flamengo e De La Cruz, tudo certo. Basta salarial, tempo de contrato até o fim de 2027. Agora resta o River Plate aceitar a proposta do Flamengo, que foi de 8 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos desse jogador. Ah, Vene, o River Plate é dono apenas de 50%. O que acontece? O Flamengo nada tem a ver. O River Plate negocia com outro clube que é dono de 50%, que é o Liverpool-Montevidéu. O Flamengo oferece valor por 100% e aí o River Plate conversa com o Liverpool-Montevidéu. Mas se o River Plate for eliminado da Libertadores, é 80% do caminho andado para o Flamengo. E hoje tem Flusão e... É, galera. Flamengo entrou na mira aí da contratação, na disputa aí para contratar o Souteldo, o meio atacante que atualmente está aí jogando pelo Santos. Então, o Flamengo está correndo atrás aí do meia Souteldo. Então, para você entender um pouquinho como seria essa negociação do Flamengo aí e Souteldo. Atualmente, o Souteldo, ele custa 4 milhões de euros, cerca de 21 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do Souteldo aí. A diretoria paulista chegou a enviar a proposta de prorrogação de empréstimo para Diálogo Crompo. Comprorém foi negada e o clube Tigre do México pretende vender Souteldo. Então, o Flamengo já entrou em contato, já teve uma conversa da diretoria do Flamengo e São Paulo. E São Paulo confirmou, carimbou e aprovou essa contratação de Souteldo. Visto que os dois já atuaram juntos, já trabalharam juntos no Santos, né? Na passagem de São Paulo e no Santos, Souteldo estava lá nesse momento. Então, o Flamengo está correndo aí por fora para tentar aí a contratação de Souteldo. E aí, nação, o que vocês acham aí dessa possível chegada aí de Souteldo no Flamengo? Quero que vocês deixem aí nos comentários a sua opinião, o seu feedback, que é muito importante aqui para o nosso canal. Amanhã tem jogo do Flamengo. Então, se você ficar ligado aqui, você não irá perder nada com pré-jogo, pós-jogo aí do Flamengo. Esse foi o nosso vídeo. Ficamos por aqui e até a próxima!